E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem aí se lembra desse log bait? O M que usou ele bastante, só que no lugar do barril do esqueleto era o foguete. Tá voltando pro meta. Tudo que é log bait tá voltando pro meta, então vamos experimentar, galera. Eu nunca usei esse aqui com barril, eu usava com foguete no lugar do barril do esqueleto. Fica mais pesado, esse aqui fica mais leve e eu tenho duas maneiras de fazer a pressão, né? Com barril do esqueleto e com barril de golo, né? Vamos ver. Usou um 2.6. 2.6 é forte contra esse deck, tá? Canhãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí